Tô dando umas aulinhas pra vocês, pra gente reforçar e melhorar as entradas, melhorar os trades aí, tá? A gente vai reforçar isso aí. Vou tomar um stop aí pra começar o dia, né? Começar o dia tomando stop aí, né, pessoal? Vou botar uma ordemzinha na tela aí, só pra... Não, a galera que tá chegando, que chegou ontem aí, para e pensa. Vocês ainda não assistiram todos os vídeos, né? Então, se vocês assistirem primeiro os vídeos, vai melhorar bastante a compreensão de vocês de tudo, de todas as coisas aí. Tá? É interessante que primeiro vocês se orientem nessas... É... Evoluam nisso aí, né? Primeiramente. Tá? E depois vem pro mercado. Ó, protegendo o zero já a operação, não perco mais. Tá, pessoal? Não perco mais. Esse é o nosso tradezinho do dia aí, pra começar legal. Tá? Tradezinho aí pra começar legal o... O nosso dia. Quem não fez trade, primeiro tradezinho. Protege do zero, você não perde mais nada, ou você ganha tudo, né? Protege do zero, não perde mais nada, ou você ganha tudo lá. A gente vai fazer só trade assim. Só trade pra entrar e... Trade top, tá? Entrar e fazer grana. E proteger, né? E proteger capital, né? E proteger capital. Só na hora que o negócio vai pipocar mesmo. Olha lá, bateu. Primeiro tradezinho nosso aqui. Take profit. No ponto. Deu pra pegar ou foi muito rápido pra vocês, pessoal? 290 e poucos pontos. Muito rápido. Então, tem que treinar o olho aí, tá, pessoal? Tem que treinar a habilidade com a plataforma, tá? Não conseguiu pegar? Não tem jeito, pessoal. E é time, né? Tem que colocar ali. Se não botar, não pega. Eu botei, botei o stop. Tudo certinho, né? Esperei o negócio, né? Vamos esperar o próximo aí. Ele tá continuando, tá, pessoal? É aquele trade que a gente tá lá de baixo. Fez o parcial aqui, ó. Tô continuando com ele aqui, ó. Tô continuando com ele aqui. Vamos ver, ó. Com seis contratinhos, olha como que dá dinheiro aí, ó. Vamos pegar mil pontos lá pra cima, ó. Vamos pegar mil pontos. Vamos ver como é que ele se desenvolve. Se não, a gente já protege e vai pra fora ali. Tchau. Tchau, obrigado. Por quê? Porque se não, ele volta tudo no zero. É assim que ele faz. Coisas do marketing. Do marketing. O marketing é esse aqui, né? O marketing é o mercado, né? E vai embora a venda do dólar. Vamos ver se ele rompe esse ponto. Você viu como é forte? O ponto do gatilho aqui? Esse é o ponto do gatilho, ó. No 51, olha como ele é forte aqui, ó. Ele crava no ponto. Crava no ponto mesmo. Difícil de passar, né? Que se passa, ele vai embora. Aí, nesse ponto aqui, é o que eu falo. Se você comprar no suporte, na parte de cima, você vê dois fundos pra trás, ó. Dois fundinhos pra trás, é seu stop, ó. Dois fundinhos pra trás, passou e é stop. Se você definir teu stop aqui, fazer a operação, legal. Não tem problema. Não tem problema aqui, ó. Não tem problema a gente comprar aí. Não tem problema a gente comprar aqui, ó. Botar o stop aqui, tranquilo. Se o preço vir aqui, a gente vai com ele. Tá tudo certo. Se não for, stop. Não precisa fazer essa operação. Só pra mostrar pra vocês. Pra tirar o medo, cara. Esse negócio de querer ficar... Ai, e se acontecer? Se acontecer, você tomou um stop, cara. Tá tudo certo. Não tem essa de... Ai, ele vai me ferrar. Não, se passar, ele vai descer. Então, você toma um stop. Se não, ele vira pra cima ali e te dá ganho. Tá tudo sob controle, pessoal. É você assumir os stops nos lugares certos. Assumir o ganho no lugar certo. E deixar acontecer o dinheiro. Deixa o negócio acontecer. Deixa a coisa te dar a grana e acabou. Não fica querendo... Ai, eu vou querer isso. Vou querer aquilo. Faço isso. Faço aquilo. Não. Define as coisas e deixa acontecer. Segue a tendência. Define aí. Acabou. Se ele stopar, porque ele tá consolidado. Ele fica ali. Fazer o quê? É tomar essa decisão, né? A gente toma essa decisão. Toma atitude. Faz o treino. Tá tudo certo. Não fica se matando o card trade, não, pessoal. Fica arrancando os cabelos do card trade, não. Galera que chegou agora aí, ó. Os cinco últimos vídeos. Eu tenho uns vídeos que falam exatamente os vídeos mais importantes que vocês têm que estudar. Eu tenho aí como você prepara essas linhas. A galera que tem dúvida nessas linhas. Essas linhas nada mais é que a fibo shake, tá? Essas linhas pontilhadinhas são a fibo shake, tá? Eu pego ela, eu pego o último movimento, puxo a fibo shake, tá? Muito fácil de fazer, tá? E aí, durante o EAD, a gente vai ver o filhinho operacional, esse lance de stop, por que eu não aceito stop, por que eu não ganho, por que isso. Eu vou abordar isso aí com vocês, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na prática, por que você faz errado, por que faz certo, tá? Pra melhorar, melhorar o comportamento aí na hora que tá fazendo o trade. Às vezes assim, ah, eu vou entregar um pouquinho do que eu ganho, por quê? Porque pra mim não chegar aqui, você começa a puxar o stop. Ah, eu vou puxar o stop. Não, cara, passou, stopou, acabou. Ah, e se ele stopar e voltar? Você não pode deixar ele passar. Stop é pra você não deixar passar, tá? Se ele voltar, não tem problema nenhum. Você não pode deixar ele passar do ponto. Então, a gente vai aprender o quê? Fazer o negocinho direitinho, no ponto certo, tudo certo. E não ficar com medo, né, de fazer os trades. Não ficar agoniado, fazendo um monte de trade, um monte de lugar. Assustado, fazendo trade. Ver o negativo ali, já tá desesperado. Isso a gente tá levinho, né? Tá levinho. As ações abriram acima, o Bradesco abriu acima, testou pra baixo ali. Tá positivo aí. Ainda. Tá positivo ainda. Tá. Ó, deu gatilho de venda no índice. Deu gatilho de venda e veio pra ficar, veio pra consolidar, né? Veio pra consolidar. Vocês veem vários vídeos meus, o trade chegando, chegando lamber o stop e voltando. Vocês já viram alguns vídeos meus aí, operando? Quando o stop tá no lugar certo, acontece isso aí. Ele vem, lambe o seu stop e volta tudo e te dá o ganho, tá, pessoal? Por isso é interessante entender os pontos do stop aí também. Muitas das vezes você vai ver o trade lá pesado, lamber o stop e voltar e matar o ganho. Por quê? Porque é normal, você tá trabalhando o stop nos pontos certinho. Não é, ah, meu stop é curto. Tá, beleza. Não sabe nem como que tá em stop, então. Tem stop no ponto certo, tá. Stop no ponto certo pra operar e ganhar dinheiro de verdade. Os pontos stop são... Não. Nesse caso aí eu tô operando stop do financeiro, né? Na verdade, esse stop que eu tô é stop técnico mesmo, tá? Se passar é porque ele vai reverter e vai voltar na consolidação. Então eu tô me protegendo aí pra ele não voltar na consolidação mesmo. Se não, se ele se manter em tendência ali, eu vou com ele. Tá, então isso é só pra me proteger pra não ficar errado ali, né? Não ficar no meio de consolidação, querendo adivinhar o preço. Entendeu? A gente não vai tentar adivinhar nunca o preço. Sempre vai trabalhar dentro de uma métrica bem mais certeira. Tomando stop, entendeu? Tomando stop. Esse trade não é pra vocês entrarem não, tá? Isso é só pra me demonstrar o stop pra vocês. Porque a dificuldade também da galera é aceitar isso aí, né? É aceitar o stop. É aceitar que você não tem que mexer no negócio ali, não tem que ficar assustado. Não tem que ficar bravo porque ele te comeu metade do seu ganho. Ou comeu 30% do seu ganho. Você às vezes arrisca 30% do seu ganho ali, do capitalzinho que você fez, pra dobrar, cara. Tem que pensar nisso. Às vezes você tá arriscando ali 30%, você tá dobrando ele do outro lado. Mas tem que fazer no lugar certo, né? O dólar aí que tá travado dentro do gatilho, tá, pessoal? O dólar é travado dentro do gatilho aí. E xarope esse dólar aí, hein? Ainda tá na tendência de baixo o dólar, né? Ainda na tendência de baixo o dólar. Só veio testar ali o meio. Ainda na tendência de baixo. As ações aí travada também. Dólar pra buscar de novo aí. Vamos ver se ele busca o 45 na venda. É que não dá, velho. Não dá pra falar se ele vai no 45 ou se ele vai voltar no 68 de novo aí, tá? Então, é... Tá no meio, né? O dólar tá bem no meio. Não dá pra falar nada dele, não. A única coisa é fazer vendas aqui. Fazer vendas aqui. Fazer compras parciais aqui. Não pode fazer compra. Se fazer compra, estopar abaixo. Tá? Porque ele ainda tá dando, ó... Ah, vendi ali no 45. Vamos ver se ele vem agora. Ele tem que romper esse fundo aí do... Ele tem que romper esse fundo aí do 51, hein? Rompeu o fundo do 51. Ele pode esticar aqui. Fazer um parcial no 48. Tá travado aí, pessoal. Tá paradão o negócio. Paradão. Não é melhor pegar um trade rápido disso aqui, ó? Você espera, aguarda. Espera dar força. Espera testar. A hora que você entra, ele dá porrada. Não é melhor que ficar... Ah, e será que vai? Será que não vai? Bem melhor, né? Bom, eu prefiro, né? Eu prefiro entrar já na força, né? Daí ele já dá porrada. Já dá grana. Você não fica lá... Prestestando pra um lado. Que essa porra aqui não vai. Vai e tal. Só que isso aqui é tudo ponto scalp, né? Tudo dá pra fazer scalp nessa região aqui. Tá? Tchau. 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 Estupou, comeu metade do nosso ganho. Por quê? Porque ele voltou a ficar consolidado. Ele vai buscar o 349 aqui. Ele vai buscar aqui, esse ponto aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu vou comprar e fuck-se. Antes de gatilho, eu vou comprar esse negócio aqui. Vou comprar e vou estopar de novo aqui. Vou comprar e vou estopar de novo aqui. Deixa arder. Tomar mais um stop aí. Vocês não precisam comprar aí não. Ele nem fez gatilho aí. Mas eu já vou comprar aí. Tomar esse stop aí, no meio de consolidação. Se ele descer, tomei. Dá nada, fazer o quê? Se for embora, está tudo certo. Pera aí. 39. Aqui também. Eu vou tomar stop ali. Se ele não for, tome stop. Toma stop e acabou. Toma stop, mas siga a tendência. Tendência é minha amiga. Ou toma stop dos 100 contos aí no dólar. Mercado enjoado do caramba, hein? Isso é para ter paciência, tá, pessoal? Estou mostrando só para vocês para ter paciência, para como que faz o negócio paciente, tá? Mostrar os negócios impacientes para vocês aí também. Como é que faz um trade impaciente. Espero ele vir dar uma graninha, né? Espero ele vir dar uma graninha. Já faz o nosso dinheirinho de stop. Faz o dinheirinho de stop aí e deixa arder. Se ele passar 40 pontos para o outro lado, a gente toma stop. Entendeu por que a gente faz o parcial ali? A gente pega, faz uma grana com dois pontinhos, dois contratinhos, bota um pouquinho no bolso e a gente tem o dinheiro de stop do outro lado. E deixa acontecer. E o resto deixa andar. Garante o stop e deixa andar. Deixa o negócio dar dinheiro. Ah, moleque. Bora, índice. Bora. Bora, dólar. Bora, índice. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer esse trade aí. Vamos fazer essa porra acontecer aí agora. Ó, vou fazer uma graninha. Tá difícil fazer uma graninha hoje, hein? Fazer uns duzentão hoje, hein? Ah, louco, velho. Como é que tá de joelho do caralho? Tinta conta. É que também eu joguei fora, né? O dinheiro. Tô jogando fora o dinheiro aí hoje. Passou aqui, eu stop, tá? Eu perco ali até um pouco mais de trinta conta, mas eu stopo. E agora o índice eu vou deixar ir até o alvo lá agora. Tentar deixar até o alvo. Se ele romper aí, eu deixo até o alvo, senão eu vou sair no zero a zero. Tá? É pegar desses trades ruins, desses lugares ruins e tentar fazer grana sempre, tá? Esperando o ponto, esperando ele fazer. O que que eu esperei aqui, pessoal? Ele fez aqui um candle de alta. Ele fez um candle de alta e voltou. Tá mostrando força pra mim. Tá mostrando força de alta aqui. Tá? Aqui eu tô segurando a tendência pra vir aqui, né? No alvo aqui. No 39 parcial, alvo aqui. Tá? Aqui eu tô esperando ele vir aqui, ó. Fazer uma correção no 116,966. Se ele passar forte aqui, eu venho no alvo dele aqui. Aqui eu sei que ele vai segurar forte. Aqui eu tomo minha decisão aqui, ó. Se eu saio da operação ou não. Aqui ele fez essa barrona. O que que ele pode fazer? Se ele quiser descer, ele pode fazer o que aqui? Ou ele me estopa de uma vez, descia de uma vez aqui. Ou me estopava de uma vez, descia de uma vez. Ele faz uma correção aqui. Vai embora ou ele rompe aqui de uma vez e já vai embora. Ele vai embora. Tá? Como o mercado americano tá subindo forte, É muito, muito certo que às vezes pode ter uma queda do dólar aqui. Uma subida forte do índice aqui e pegar nosso alvo lá em cima. Aí tá subindo muito forte. Acabou de romper. Então, como os americanos tudo puxa o mundo, né? Pode ser que a gente puxa, puxa pra gente aqui também. Pra mim não perder tanto aqui, o stop estaria aqui, ó. Pra mim não perder tanto, o stop estaria aqui, tá? Aqui, ó. Só que eu vou botar um stop maior aqui. Eu vou botar um stop maior aqui pra não... Já que eu vou perder, eu vou perder não. Deixar o preço me dar mais dinheiro, né? Vou aceitar ganhar mais dinheiro e perder um pouco mais, né? Então, aceito. Aí, esse aceitar aí que é difícil. Cara, o Erismar, esse aceitar aí é difícil, bicho. A gente não aceita essa parte negativa aqui. A gente quer ganhar. Essa parte negativa aqui é foda, velho. A gente tem que aceitar essa parte negativa. Se a gente não aceita essa parte negativa, a gente não deixa esse trem correr, velho. É isso que é difícil, pessoal. Isso é difícil demais de botar na cabeça o trem. Aí, a gente acha que pesando a mão vai dar certo e tal. E a gente não consegue compreender o jogo. O jogo do dinheiro aí a gente consegue compreender. A gente tem que compreender esse joguinho do dinheiro, hein? De deixar o negócio dar dinheiro pra gente. As ações, ó. O cara meio pra baixo, meio pra cima, não decide. E agora, eu aguardo ele fazer, não esse candle, o próximo. Se ele vir me pegar no zero, eu vou sair fora aqui. Só que se eu não aceitar, se eu não aceitar esse stop, eu não sei se vai dar certo essa operação. Por quê? Porque ele tem que estar atrás desses dois fundos aqui, ó. Pelo menos atrás desses dois fundos aqui, ó. Meu stop. Aí, eu posso ser estopado aqui porque ele tá consolidado, né? Porque daí, se ele ficar consolidado, ele vai me estopar mesmo. E depois, pode subir? Pode subir. Mas eu já estopo aqui. Se ele me estopar aqui, eu vou arriscar um pouquinho mais pra ele voltar de uma vez. Só que ele pode me estopar mais. Tá? Pode me estopar mais. Bora, dólar. O dólar bateu 44 de novo, que eu falei pra vocês, né? Se ele romper aí, a gente vai lá no... Ah, a gente tem uma queda livre aí. Se romper ele, tem queda livre, tá, pessoal? Aí, a gente segue na queda livre dele aí, até o 5,618. Até não é. Eu botei o 5,641, mas ele pode ser mais. Ai, mamãe do céu, que não vai esse preço hoje. Não quer dar dinheiro pra gente hoje, né, pessoal? Não quer dar grana pra gente hoje, sei. Fazer o quê, né? Só aprender a ter paciência, tá, pessoal? Aprender a ganhar paciência aí, ganhar... Tranquilidade pro preço trabalhar. Se eu estopar aqui... Se eu estopar aqui e ele voltar aqui, eu vou ficar com dor de corno, tá? É isso que vocês vão ver agora. A dor de corno. Mesma coisa aqui, ó. Se eu zerar aqui, eu fico com dor de corno. Por quê? Porque eu saí da operação e não esperei ver o que ela ia fazer. Entendeu? Saí da operação e não esperei ver o que ela ia dar no final. Aí você fica assim, puta, mas se eu ficasse, dava isso. Se eu não ficasse, não dava aquilo. Ah, mas eu protegi meu capital. Mas você nunca vai ganhar dinheiro. Tá entendendo, pessoal? Nunca vai ganhar dinheiro. Se você não aguardar o preço mexer ali, se você calcular um risco retorno, não vai dar dinheiro. Só que o mercado deve estar complicado. É por isso que eu estopei, né? Porque ele tá atirando o tempo todo. E tá de ladinho, vindo buscar o final do alvo aqui de baixa. Aquele alvo que a gente falou aqui pra vocês. Tá? Do rompimento aqui, ó. Rompeu aqui. Fez a pernadinha. Ele já deu o alvo aqui. Tá na zona de proteção. Tá? Ver se ele desce um pouquinho mais ou... Ou não aí, né? Pra gente bater o 16 aqui. Pra ficar top. Que daí ele dá uma esticada e dá um dinheiro bom. Aí a gente consegue fechar o dia da continha em um dinheiro bom. Mas é demorado. É demorado porque a gente pegou logo o fim do movimento. Por isso que ele é demorado. E é aqui nessa demora que a galera fica tomando stop. Nessa demora a galera toma muito stop nessa região. Tchau. 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 O dólar tá difícil. aí é gatilho né pessoal é difícil ele é enroscado pra caramba nesse ponto ainda mais que ele chegou no alvinho já pode ser que muita gente esteja querendo comprar, comprar ele sim ele vai dar estopada, beleza, senão ele vai voltar aqui ó, então a gente tá ciente desse ponto ou vir buscar alvo e a gente tá no meio, no meio né tô mostrando pra você a paciência de entrar no fim de movimento e ter que ter paciência se quiser fazer dinheiro quem entra no fim de movimento só isso e tem que acreditar na tendência né, acredita na porra da tendência, enquanto não romper você vai com ele enquanto não romper a tendência segue ela aí e vai feliz nela ó lá, vai bater nosso nosso alvo vai bater nosso alvo tira ali aquele rolo todo faz confusão e sai positivo aí preço aprendendo coisa e ainda sendo positivo ó lá, vai pegar nosso alvo ali ó lá, vai pegar nosso alvo ali e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó lá, vai pegar nosso alvo ali vai pegar índice 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 esse é o ponto de correção tá, esse é um ponto de correção se ele passar aqui se ele passar aqui a gente vai embora com ele aqui pra cima tá ponto de correçãozinha do índice aí aí eu falo pra vocês se você não segura a operação você não vê dinheiro você não aprende a segurar a operação não vê dinheiro eu sei que é difícil ficar segurando sei que é complicado a gente tem fica pensando milhares de coisas no meio mas ele vai lá e faz a correção lá e se ele passar ali se ele passar esse ponto aqui de linha vermelha ele vai embora aí você faz o treidão bate a meta no índice seguindo a risca aí ó lá foi lá no alvo 118, 160 e pouco na continha é assim também só pra gente ver como é que aprender um pouquinho como é que faz a parada a parada maluca aprender como que faz a parada maluca bateu o alvo zerou zerou tudo o continho zerou tudo quem segurou até o final tá zerou tudo quem segurou até o final e o dólar a gente tá buscando ele até os 5,616 5,616 pra gente bater pelo menos a média de 150 contas pra ficar meia boca aí pra gente uma conta pequena uma conta tomando stop esperando fazendo trade ruim entendeu 100 reais é fácil de reverter 100 reais é fácil de reverter um contrato é fácil de reverter mais de um contrato você fica no calor você fica esperando muito tempo você fica você pode perder você pode perder 300 400 500 reais você perde um quinto da conta então tem que avaliar isso aí na hora que tá fazendo os trades tá se avaliar isso aí na hora que tá fazendo os trades maravilha vai ganhar dinheiro vai ter paciência vai entender o lucro tá vai entender bastante coisa tem que entender isso aí isso aí que é o difícil no começo isso aí que as pessoas demoram a entender chega o pau e dá o dinheiro pra nós olha o dólar o dólar não quer pagar nada o dólar não quer dar dinheiro hoje não vai ter jeito vai ter que dar uma gremia pra nós mas quando a gente tá pesado aí esse dólar não paga olha a tristeza dá uma raiva de vontade de matar essa praga aí aí bateu 18 deu 100 conto vamos ver se dá 100 continho tchau pra ele acabou o dia 200 reais dia ruim aprendizado entendeu acabou não não ele vai descer mais ele vai até o 16 só que ele segura bastante essa região aí inclusive isso aí eu vou botar no treinamento tá eu fiz isso aqui porque isso aqui eu tenho que mostrar pra galera na real então eu operei na real fazendo umas coisinhas aqui que eu vou servir de lição pro treinamento tá pessoal então é serve de lição pra vocês que não estão em treinamento mas depois vocês vão aprendendo vão entendendo essas coisas porque assim as pessoas falam não tem stop tem stop a gente toma stop é necessário às vezes tomar stop e ficar ao dia positivo entendeu é o ego a gente mata o ego na técnica tá pessoal a gente mata o ego na técnica pra gente fechar o mês positivo eu vou mostrar pra vocês nessa continha brincando com ela aqui como a gente vai fechar o mês positivo vocês podem até seguir ela mas o certo é seguir só nos trades bons esses trades assim ó segura o trade bom nos trades bons se você fizer merda junto tiver uma conta de 2.500 reais não tem problema você vai ser positivo também tá aqui o seguinte ó aqui a gente tava vendido aqui ó nesse ponto aqui ó tava vendido nesse ponto era só segurar você ia pegar com um contrato aqui um contratinho aqui a gente ia administrar ele aqui até esse alvo aqui ó a gente ia administrar um contratinho aqui dava 320 reais um contrato vamos entender um contrato 320 reais você não ia colocar 5 contratos fim de movimento andar 300 reais negativo andar aqui negativo consertar a operação você não ia fazer isso você simplesmente com um contratinho você ia seguir a tendência tomar um stop de 30 reais ou ganhar 320 stop de 30 reais 35 reais ou ganhar 320 reais com um contrato tá então isso aí a gente vai refletir tá pra gente acertar vocês e deixar vocês assim ó foda vocês tem que ser trader foda mas se você fizer cometer um erro vocês todos tem muitos defeitos de querer adivinhar top fundo quando é assim que você corrige a operação espera a situação e sai fora já deu o dia entendeu e já deu o dia e boa aí a gente aqui ó no diazinho nosso aí você vai ver no diazinho nosso a gente tomou um monte de stop a gente tomou stop de 120 reais stop de 60 reais de 40 reais stop de 2 aqui de quase 25 né a gente fez uns ganhos maiores ganhos aqui de 80 de 100 100 reais ganhos de 120 180 equilibrou o negócio acabou saindo a gente fez 500 reais que a meta da continha uma das coisas que eu falo também pra vocês tá só pra pra gente finalizar aqui é o seguinte a meta dessa continha é o seguinte não só dessa continha como qualquer uma outra se você tem uma meta de 500 reais que é uma meta que eu vou estabelecer pra continha aqui tá todo dia você tem assim você tem parâmetros pra operar e de stops a gente vai tomando stop só que a gente chega no limite de ganho de 500 se a gente chegar primeiro no 500 a gente para com o saldo chegou primeiro no 500 para com o saldo atingiu o limite de stop a gente para também tá e a gente chegou o que eu fiz de propósito isso aí a gente equilibrou o stop que é o limite de 300 reais e equilibrou o ganho total e aí teve o saldo então não tem problema a gente tomar o stop desde que a gente equilibre isso é na prática o que eu falo pra vocês porque assim você perde uma vez você ganha outra você perde outra você ganha outra se chegou primeiro no valor da meta ou no limite de stop você para aí você pega seu saldo e vai embora feliz e aí você some seu saldo no seu lucro não pode fazer muitas operações hoje a gente exagerou em operações que eu estava mostrando muita coisa pra vocês de stop mas o limite de operações é no máximo 5 a 7 operações não passar disso nosso mês devagarzinho nosso mês já está passando de milão uma continha pequenininha fazendo um monte de coisa mostrando um monte de coisa pra vocês 3 dias de operações já dando mil reais protege do zero você não perde mais nada ou você ganha tudo protege do zero não perde mais nada ou você ganha tudo a gente vai fazer só trade assim só trade pra entrar e trade top entrar e fazer grana e proteger e proteger e proteger capital e proteger capital só na hora que o negócio vai pipocar mesmo olha lá bateu o primeiro trade nosso aqui take profit no ponto deu pra pegar ou foi muito rápido ou foi muito rápido pra vocês pessoal 290 e poucos pontos muito rápido então tem que treinar o olho aí tá pessoal tem que treinar a habilidade com a plataforma tá não conseguiu pegar não tem jeito não tem jeito e é time tem que colocar ali se não botar não pega eu botei botei o stop tudo certinho esperei o negócio esperar o próximo ele tá continuando tá pessoal e aquele trade que a gente tá lá de baixo fez o parcial aqui tô continuando com ele aqui tô continuando com ele aqui vamos ver com 6 contratinhos olha como que dá dinheiro vamos pegar mil pontos lá pra cima vamos pegar mil pontos vamos ver como é que ele se desenvolve senão a gente já protege e vai pra fora ali tchau